A noite olho as estrelas e vejo-as brilhar A lua está bem lá no céu e eu sinto-me no ar A beleza à minha volta eterna há de ser E no coração eu sou tão grata a bom aqui viver Em volta daqueles que amo, nada pode dar mal Com os meus amigos e família posso ser natural As pessoas no meu mundo fazem-no brilhar E no coração eu sou tão grata, é bom aqui viver Há tempos que testam minha fé e me fazem humilhar Tudo o que tenho não importa o quê, é o que vou precisar Então conto as bênçãos uma a uma e só posso sorrir Porque em cada passo no caminho eu sei para onde ir E eu sei que tudo melhora quando para o seu olhar E no coração eu sou tão grata, é bom aqui viver Há tempos que testam minha fé e me fazem humilhar Tudo o que tenho não importa o quê, é o que vou precisar Então conto as bênçãos uma a uma e só posso sorrir Porque em cada passo no caminho eu sei para onde ir E eu sei que tudo melhora quando para o seu olhar E no coração eu sou tão grata, é bom aqui viver E no coração eu sou tão grata, é bom aqui viver E no coração eu sou tão grata, é bom aqui viver E no coração eu sou tão grata, é bom aqui viver